Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Super Mario 3D World! Vamos conferir comigo o novo game do Mario! Super Mario 3D World! Já quero começar esse vídeo pedindo seu like! Quer ajudar o canal a continuar? Então like você precisa dar! Até rimou gente! Luigi! A princesa Todd! Vou escolher o Mario gente! Oh yeah! Mario time! Woohoo! Quasele! Fala! Trouxe! Tchau! Ah! Um... Waaaa! Ah! Oh! Ah! Oh, 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 oh! Ah! 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 Ah, ah! Ah! Ah, ah! 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 Pai! Opa, o que é isso aqui? Uma moedinha? Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo Ah, gostei desse mapa de seleção de fases Legal, hein? Olha aí o Mario, gente! Nossa, o game tá muito bonito, muito colorido O que já era de esperar dos jogos do Mario Gostei da música Esse game é muito fofo Vamos testar os golpes Caraca! Ele não tem pulo duplo Nossa, ele fica baixadinho Que velocidade ninja Nossa, que legal, gente Olha aí Caraca, gostei Muito bom Opa Olha os passarinhos Olha o Goomba Toma Nossa, que legal Ah, ele se transformou num gatinho Olha aí, gente Que legal E o gatinho é que rápido Opa Ele subiu aqui Quebrou a placa Gostei do golpe Toma Nossa, que legal, gente Vamos subir aqui Ele escala Deixa eu voltar Deixa eu voltar Muito bom Vamos ver o que tem mais Por aqui Legal Legal Nossa, o game tá muito fofo Muito bonito Não Não acredito Levei dano Toma Toma Não acredito De novo Olha só O Mario ficou pequenininho Legal Legal Tem aqui um Jack Point Tudo bem Moedinhas Moedinhas Será que o Mario Sobe aqui Será que o Mario sobe aqui, gente Ah, não é só o gatinho Não Legal Legal Ah, que da hora Olha só um coelhinho Tem um coelhão ali Tem um coelhão ali Que bonitinho Um coelhão Que isso Ele dropou um super cogumelo Olha aí Caraca O Mario O Mario tá gigante Um gatinho E o gatinho Opa Toma E o gatinho Ataca, gente Vou usar O tempo O tempo tá acabando Acelera Legal E tem muitas moedinhas Só que pegando as moedinhas No boa Um cogumelo Que da hora O Mario virou mesmo um gatinho Super fofo Esse novo game Do Super Mario Tá muito da hora, gente Tá legal demais Tô gostando de jogar Quem quiser mais vídeos Desse jogo Comenta aí Vamos aqui Na fase 2 Eu quero ver Chuva de likes Nesse vídeo Não Acredito Olha o casco Vamos entrar pelo cano Lá vem ele Toma Toma Oi Não 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 O que é isso? Legal, não Não, não Minha nossa, não é fácil de controlar Não, hein Pronto, peguei mais tempo O que é isso? O que é isso? Legal, hein Não, ai Lá vem ele, gente Legal Legal Agora posso soltar a bola de fogo Só aqui, pegando as moedinhas Opa Legal, gente Olha só Vamos lá em cima Toma fogo Muito bom Uma passagem secreta Ah, ah, ah 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 Vamos subir na árvore E a nossa Vamos ver o que tem aqui Uma moedinha Nossa, o game está muito bonito, gente Opa, opa Nem consegui acertar o topo Que escarinha O que é isso? Ai, meu Deus Corre Minha moça Não é fácil não, hein Minha moça Estou gostando muito De jogar Mario 3D Vamos aqui Nessa casa de cogumelo Caixa pequena Na caixa grande Vamos escolher a grande Foi mal, hein Vamos agora na fase 3 Que legal, gente Olha aí o Mario Muito bonito Toma fogo Vamos subir aqui Minha moça Essa árvore é alta, hein Minha moça Nossa, esse jogo Esse jogo está muito bonito Que legal, gente Xiii Vamos, gatinho Peguei a moedinha Não Virei um gatinho Eu tenho que tomar cuidado Com essas plantas carnívoras, gente Uma vida Legal Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não quebrar o seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Consegui Muito bom, gente Muito bom, gente Toma! Opa! Minha moça Faz sub, gatinho Pronto, peguei Minha moça Tá super divertido Toma, gatinho Peguei Vamos subir nessa árvore Olha que legal Tem uma nuvenzinha Fazer bônus Que legal Gostei, gente Minha moça Ele é muito rápido Ai Os passarinhos Que fofura Minha moça Perdi o gatinho Recuperei Recuperei Gatinho Legal Lá vai O gatinho ainda subiu no mastro E você É você mesmo que está aí assistindo Tá curtindo o vídeo Tá achando legal Gostou desse novo game do Mario Quer mais vídeos Quer que eu traga a série do novo game do Mario Comente aí Dê um like Compartilha esse vídeo E não esqueça de dar aquela voadora no like Mas tome sempre cuidado Pra não quebrar o seu aparelho Fica a dica Vamos nessa fase 4 Um dinossauro Olha só que bonitinho Nossa Vamos controlar o dinossauro, gente Não Perdi a estrela Não 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 Ai meu Deus Perdi Nossa Tá muito bonito esse game Legal Opa 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 Caraca Posso que eu ganhei Não 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 consegui chegar lá em cima Olha só, gente Que dinossauro bonito Pronto Peguei algumas metinhas Agora vamos entrar pelo cano Legal Esse novo game do Super Mario Tá muito da hora Tá legal demais Tô gostando de jogar Quem quiser mais vídeos desse jogo Comenta aí Olha aí Olha aí Olha aí o Capitão Todd O Aventureiro O Caçador de Estrelas O Capitão O que é que é que é que é o 알고? É o que é que é o Acetouro Musiquinha bonitinha Já deu pra pegar uma estrelinha que estava escondida, gente Ah, já sei Deve ter uma estrelinha escondida ali Nossa, não tinha não Lá em cima tem as duas que faltavam Eu, hein Opa Não acredito Acabei caindo Agora vai dar, gente Vamos lá, Capitão Todd Legal, consegui pegar as cinco estrelas Quer ajudar o canal a continuar? Então não deixe de dar o seu tapão no like Mas também cuidado pra não trincar a tela do seu aparelho Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou, comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo